Guaraci 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 Martinho, Junogueira, vão chegar de madrugada Clara Nunes vem de branco, clareando e clareada Vai ter som de cavaquinho, samba de Beto e Carvalho Juca, Chaves, Traziara, prometeu que vai sambar Sargento é meu convidado, de honra do Guaraci Vai trazer suas mulatas, pra moçar, pra senhorizar Vou dizer, nossa gente é meu, deixa essa mulata chegar mais pra cá Quando o samba esquentar, deixa todo mundo que quiser sambar Quando o samba esquentar, deixa todo mundo que quiser sambar Quando o samba esquentar, deixa todo mundo que quiser sambar Quando o samba esquentar, deixa todo mundo que quiser sambar Quando o samba esquentar, deixa todo mundo que quiser sambar Quando o samba esquentar, deixa todo mundo que quiser sambar